E olha, a criançada adora salsicha. Barata, fácil de fazer e ela também conquista o gosto dos adultos, viu? Afinal, quem aí não gosta de um delicioso cachorro-quente, não é? Mas será que esse alimento faz mal à saúde? Ela é o ingrediente principal do cachorro-quente. Mas combina também com a salada e vai bem até no molho do macarrão. A gente tem aqui uma massa, que é um espaguete com legumes. Então tem cenoura, alho poró, abobrinha e tirinhas de alho. Alguns temperinhos de horta, então tem manjericão, cebolete e salsicha. Criança já não gosta muito de legume. Se você puser salsicha, quem sabe eles experimentam o legume e acabam gostando. Eu gosto de salsicha com arroz e feijão. Eu gosto de salsicha porque meu pai fazia papinha antes de salsicha. Para satisfazer a garotada, este colégio da Zona Leste de São Paulo incluiu a salsicha na merenda escolar. A criança gosta desse produto, então a gente acaba colocando uma vez a 15, a 20 dias e variando para não tornar monótono o cardápio. A salsicha já foi vilã no cardápio pelo alto teor de gordura. Ela é rica em sódio, que ajuda a reter líquidos no organismo. Por isso, a versão tradicional, aquela vermelha, é contraindicada para quem tem pressão e colesterol altos. Hoje é fácil encontrar salsicha de frango ou de peru com menos calorias e redução de gordura. Essa aqui a gente tem 13, em torno de 13 gramas de gordura. Nessa aqui a gente encontra 5 ou 6 gramas de gordura. Então praticamente a metade da quantidade de gorduras que teria a tradicional. E uma redução calórica também, a gente tem em torno de 80 a 90 calorias, uma unidade. Em contrapartida da outra, é de uma unidade meia, que é o valor nutricional que vem nos rótulos, tem mais ou menos 146 calorias. Então vale a pena optar pelas lights. O processo de fabricação da salsicha também gerou muitos mitos. Diziam que até papelão ia na massa, o que não é verdade. Nós recebemos dianteiro bovino, esses dianteiros vêm de estabelecimentos já cifados, nós realizamos a desossa aqui, aí essa carne vai para o segundo processo, que é a moagem. A massa de carne ganha a forma tradicional e é mergulhada no corante para ficar com aquela aparência de hot dog. E será que o corante da salsicha faz mal à saúde? Faz, com certeza. Mas a gente come, a gente não resiste. Ah, não sei, eu sei que eu gosto. Esse corante é um corante natural, é o corante de urucum. Como tem pessoas aqui que têm alergia, que são alergênicas a alguns tipos de corante, a gente recomenda não estarem usando esse tipo de salsicha. Hoje no mercado a gente encontra salsichas que não têm corante ou que têm um corante um pouco mais suave. A salsicha é tão popular porque é barata. Custa menos, né? Com um realzinho você alimenta aí com um bom hot dog. E para incrementar o lanche não faltam acompanhamentos. Vinagrete, patata palha, o purê e tudo que couber no pão. Eu como cachorro quente todos os dias. Cachorro quente não pode faltar. E é bom, ninguém discute, mas é preciso ficar atento. Não é aconselhável estar consumindo todo dia. Por quê? Porque ela tem uma quantidade grande de gordura, como a gente falou. Ela tem uma quantidade pequena de ferro, que é um mineral essencial para evitar anemia, principalmente em crianças.